Com relação a carga horária, Andréia, como é que o aluno pode se organizar? O que é razoável para estudar em casa, além das quatro ou cinco horas que o aluno passa na escola? Tá, eu acho que o primeiro ponto é a gente trabalhar por metas. Então, funciona muito mais eu pensar em metas de estudo do que em tempo de estudo. Então, por exemplo, se eu sentar com um aluno e disser para ele, bom, nós vamos estudar hoje história, então nós temos esse capítulo para estudar, então a gente vai se deter naquele, fechei minha meta, é o tempo que eu precisei para estudar. Porque a qualidade do estudo vai ser mais importante. Então, pegar uma folha de ofício, quando eu for começar a estudar, e botar meus objetivos de estudo que eu tenho para aquele momento de estudo. Então, eu quero ler, eu quero poder resumir, eu quero achar os pontos principais, responder as questões. Uma dica muito legal é montar as questões antes de começar a ler o texto. Então, o que eu tenho que saber sobre esse capítulo? E aí eu listo pontos que é importante eu saber, e aí sim eu vou para a leitura. Porque daí a pessoa já está estudando de forma mais objetiva. Mais objetiva, e com isso eu melhoro a memória, eu melhoro a concentração, eu melhoro a atenção. Então, o primeiro passo seriam as metas reais. O segundo, esses objetivos bem a curto prazo, com essas metas de estudo. O terceiro ponto seria a gente pensar, bom, quais são os obstáculos que eu posso enfrentar para que eu não consiga transformar a minha intenção de estudar em um comportamento. Ah, é um videogame, eu posso chegar cansado, eu querer sair para brincar. Ah, então, se eu tenho esses obstáculos, o que eu vou fazer, que estratégia nós vamos fazer para evitar isso? E aí, o último passo é a questão do reforço positivo, assim, que é o quarto que eu acho fundamental, tanto na escola quanto em casa, e o próprio aluno tem que ter. Nós precisamos reforçar o comportamento que a gente quer. O professor precisa pensar nisso na sala de aula. Ah, o aluno não fez todo o tema, ele fez só de cinco exercícios, ele fez três. Aí, o professor olha e diz, poxa, tu não fez o tema. Não, ó, tu fez três, que bom, então agora próximo tu vai conseguir. Se a família diz assim, olha, hoje tu tem que estudar duas horas. O filho não conseguiu duas horas, conseguiu uma. Ou, ah, então, elogia essa uma hora, né? Porque muitos pais trazem aquela coisa assim, ó, mas eu não te vi estudar. Mas todos os outros dias que ele estudou, ninguém comentou nada, né? Como se fosse a intenção, assim, não, se eu falar, pode ser que ele pare de fazer. Quer dizer, valorizar os aspectos positivos de cada tarefa, de cada prova, ele pode eventualmente não ter tirado um 10, mas tirou um 9, tirou um 8, também ser reconhecido por... Com certeza, o esforço que foi feito para que ele chegasse a essa nota, né, esse rendimento. Então, reforçar positivamente, assim, então, quando a gente estabelece esses passos, a gente consegue perceber o quando eu vou estudar, como eu vou estudar, e aí eu saber se eu funciono melhor visual, se eu sou mais sinestésico, se eu sou mais auditivo. E, além disso, também poder pensar em onde eu vou estudar. Então, tem um lugar específico importante em casa. Então, muitos alunos relatam, assim, que, ah, eu vou estudar, tudo bem, eu sento para estudar, mas aí tem o computador, tem o telefone, tem um movimento em casa muito intenso naquele horário. Então, o local de estudo tem que ter, tem que diminuir os estímulos de extratores, assim, ser um local amplo, bem arejado, bem iluminado, e que possa ser um lugar com menos estímulos de extratores, porque, num momento que eles estão agora, neurologicamente, eles não têm condições de inibir esse cérebro, como depois o adulto consegue fazer com mais facilidade, né. As crianças, inclusive, os adolescentes estão cada vez mais conectados. Muitas escolas já adotam aí tablets e estão sempre com computador, já em sala de aula e também em casa. Como utilizar essas tecnologias e essas ferramentas de forma positiva, sem que esses também sejam fatores que possam distrair e dispersar o aluno? Existem várias estratégias que a gente utiliza, assim, principalmente o aluno que aprende de forma visual, assim. Então, o computador, por exemplo, os vídeos de aulas que eles podem acessar no YouTube, pesquisas que possam ser feitas, geralmente, o aluno auditivo e visual se beneficia muito das videoaulas. Então, são sugestões que, geralmente, eu trabalho muito com os meus pacientes. As questões associadas a alunos que são mais sinestésicos para fazer, bom, eu posso ter o computador como ferramenta, posso usar o PowerPoint como criar esquemas, entrada de assuntos, montar apresentações de PowerPoint como resumo, mas também é importante que eu possa escrever isso. Como a maior parte dessa geração é muito sinestésica, o registro, não importa onde eu fizer, mas o fazer o registro é importante. Então, sugestões, o vidro da janela, que eu posso escrever com caneta de quadro branco, eu escrevi no espelho do quarto, que o adolescente gosta muito de espelho, então, escrever com caneta de quadro branco. A gente colocar uma folha ampla, uma cartolina, um papel cartaz, para que eles possam escrever, colocar exemplos, isso é outra dica que funciona bem para os visuais e sinestésicos. A matemática, que é uma disciplina que, geralmente, são disciplinas que eles se assustam mais para estudar. O que é uma ideia legal? É poder botar um exemplo da operação matemática que você tem que fazer numa folha, e isso ficar com uma foto no teu quarto. Todo exemplo da operação pronto. Então, quando for fazer exercício, tu tem ali um esquema para seguir. Isso facilita a memória, isso faz com que tu lembre mais facilmente das etapas. Então, é uma ideia também de estratégia que facilita bastante. Então, a informática, ela pode ajudar muito. Então, a gente não tem que pensar que eles não podem usar o computador. Sim, essa geração é uma geração que está ligada a esse instrumento, diferente das gerações passadas. Então, a gente não pode excluir isso do estudo, mas usar a ferramenta de uma forma positiva. Com certeza, Andréia. Eu logo, logo quero continuar conversando contigo. O Cidadania agora vai fazer um breve intervalo e nós já voltamos.